Olá, amigos! Tudo bem? Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo do Mismático! Bom, amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha negociação, que eu ganhei quase 450 reais em duas moedas de um real! Pau! Eu vou comprovar, eu vou mostrar para vocês como que é que se mata a cobra e mostra o pau! Olha só que interessante! Olha que legal! Veja só! Eu vou botar aqui o nome do rapaz que eu fiz o brinque, tá? Esses nomes aqui para a gente é o quê? É os nossos contatos de negociação! Deixa eu aumentar os volumes aqui, porque eu não sei se vai aparecer bem o áudio depois, beleza? Mas olha só, é com o Claudio e Mark que eu fiz o brinque há uns meses atrás e eu vou mostrar como foi a negociação! Simplesmente você que está nesse meio numismático, é preciso encontrar as pessoas certas e honestas, tudo bem? Então deixa eu mostrar para vocês aqui como foi a minha negociação! Olha só, aqui está o Claudio e Mark, e é com ele que eu queria fazer um vídeo separado também, porque aconteceu algo com ele inacreditável! Sabe o que aconteceu? Ele depositou 380 reais a mais na minha conta e eu devolvi, e aqui no ato dele está comprovando isso! Ele depositou, ele depositou por engano! Então tem muitos aí no YouTube que querem saber o calibre da negociação que fazem comigo? Aqui está a prova, meu amigo! Eu nem conheço o Claudio e Mark pessoalmente e os negócios! Saiu a mil maravilhas! Eu confiei nele e ele confiou em mim e nós fizemos belos negócios! Olha as duas moedinhas que eu fiz para ele! Mas eu vou mostrar tudo como foi o contato, como foi a negociação e vocês vão ver que maravilha! Olha só! Eu falo ali, beleza? Vamos entrar no termo do negócio, tá? Ele me pergunta aqui embaixo, qual a sua, qual a sua? Manda foto isso aí! Aí eu falei que uma das moedas era essa que eu fiz o vídeo, a moeda boné, que todos conhecem, que eu ainda tenho saudades e por isso eu faço vídeos! Olha só, amigos, até hoje me traz saudades! Eu tive que vender por um aperto financeiro, mas não tem problema, um dia eu recupero! Olha só que interessante! Aí eu mostrei para ele, eles mandam a foto aí, eu disse, uma dessas aqui, uma delas é essa! E aí eu expliquei para ela, ele colocou assim, linda, tem uma igual! Aí eu falei, coleciona o seu boné de anomalia! E ele falou, reverso também! Até eu perguntei se ele colecionava o boné com anomalia só, ele disse que coleciona moedas reversos também! Aí eu coloquei, tem uma de um real reverso, quanto me paga? Invertido! Aí ele me pediu a data, eu falei que era a data de 2008! Ela me falou que essa reversa ele já tinha! Aí eu falei, fala irmão, quanto paga nessa? Só que as fotos estão apagadas! Só que ela era uma moeda da natação que era igual essa aqui! Eu apaguei a foto! Aí eu tinha essa e uma que eu tinha comprado! Aí, aqui a foto está apagada! Mas olha a continuação da conversa! Aí eu falei, tenho 220 por ela! Eu pedi! Quer 220 por essa natação! Aí ele falou lá, bom dia! Eu disse, bom dia amigo! Ele disse, 220? Eu disse, isso! É o mínimo, ele me perguntou! Eu falei, sim! Eu já tenho essa oferta em mão! Só vem ver contigo se você quiser cobrir! Te faço duas! Ó, as duas! Te faço 450 reais! Aí ele falou, tem mais alguma outra? Eu disse, somente as duas! Só as duas! Ele disse, o frete! Eu falei, por minha conta! Aí, e só me paga depois que as moedas estiverem em suas mãos! Aí está o detalhe, por quê? Porque eu confio nele! Eu tenho informações sobre o Claudio Mar! Eu sei que é uma pessoa honesta! Ele está em vários grupos! Vários elogios! Ele nunca ia me passar a perna! Vocês entendem o que é negociar bem? O que acontece, amigos? Aí ele falou assim, ó! Certo! Se for assim, eu aceito! Aí, olha o áudio que eu mandei pra ele! Beleza? Olha, escute! Claudio Mar, só que assim, ó! Uma das moedas, essa da vela, está na minha mão, tá? E aí, a outra está vindo lá de fora pra mim, cara! Se não me engano, é o código 92 do cara! Está pra chegar, então, nos próximos 10 dias aí! Então, quando chegar essa outra, Aí, tu me manda um endereço, eu faço certinho aqui, te envio! E aí, quando as moedas chegarem aí, tu me paga! Tranquilo, tá? Mas vamos nem esperar essa outra chegar! Eu já comprei essa outra! E aí, está chegando, tá bom? Olha que interessante! Olha que interessante! Aí, eu falei pra ele, ó! Mas, continuação! Isso aí, estamos juntos, tá? Tranquilo! Assim que chegar aqui, eu te peço o endereço aí, te envio! E, tranquilo! Tá? Só vamos esperar chegar aí! Abração, Claudio Mar! Prazer em conhecer você aí! O primeiro negócio que vamos fazer junto! É isso aí de muitos que vem pela frente, né? De muitos! Amigos, é isso! Isso é o meio do mismático! Olha só! Aí, eu tentei oferecer umas outras moedas ali pra ele e tal! Mandei vídeo! Ele falou uns 35 reais! Continuação! Continuação, pessoal! Olha só! Beleza! Aí, ele me passou o endereço de correio! Porque, nesse meio termo, as moedas nem chegou na mão dele e ele já repassou as moedas pra outra pessoa! Por outro valor! Entende? Então, isso aí é muito gostoso! A área do mismática! Aí, ele mostra a foto do Maqui e tal! Aqui, foi com comprovante de depósito! Olha o interessante agora! Aqui, ele chegou quando eu entreguei as moedas pra ele, ó! Entregue ao destinatário, ó! Como entregue! Aí, ele pegou... Ele me depositou ali, ó! Amanhã, eu deposito os 450! Aí, eu passei minha conta aqui da minha esposa! E aí, aqui, ele mandou comprovante de depósito! Me depositou 80! Depois, ele me depositou o restante aqui, que eu não consigo abrir porque faz muito tempo! E eu já paguei! Aí, foi feito os depósitos! Entende? Aí, aqui embaixo, pessoal! Olha que interessante! Olha que interessante! Ó! Olá! Achei, cara! Minha cabeça tá doendo! Deve te procurar! Aí, eu coloquei... Opa! O que você achou? Aí, ele me mostrou aqui essas fotos de um valor que ele tinha botado na minha conta por engano! Aí, eu falei... Essa é a minha conta! Aí, olha só o que eu falei! Olha, a continuação do áudio! Ele depositou 380 reais por engano na minha conta! Olha só! Beleza, meu amigo Claudimar? Entre amanhã até sexto eu deposito isso aí! Fique tranquilo que eu te devolvo lá, viu? O valor do... Pode ficar descansado aí, meu amigão! Tá bom? Aí, aqui, o comprovante do depósito que eu fiz na conta dele... As suas moedas! Tá bom? Se gostou desse vídeo... Se quer mais vídeo como esse... Não deixe de deixar o seu like e comentar o que você achou desta baita negociação que eu fiz... E aprenda com a gente! Grande abraço a todos... E um bom fim de semana!